Senhor Presidente, senhores deputados, pessoal que nos assiste na TV Assembleia e que nos assiste pelas redes sociais. Nós temos, segundo todo e qualquer periódico paranaense, o tema já foi aqui abordado, a possibilidade de não se pagarem as promoções e progressões dos funcionários públicos do Paraná. Não é apenas dos professores, são todos os funcionários públicos do Paraná que têm a ver, passando dos professores aos policiais militares. E esses remédios amargos aplicados mostram que foram apenas amargos e que não curaram a crise. O governo gasta mais do que arrecada e vai mal das pernas. Inclusive, gestão é um problema muito sério neste governo. Eu acho que o governador tentou aplicar um choque de gestão e sofreu uma lobotomia. não há dinheiro em caixa para pagar a folha, a progressão e as promoções, mas há dinheiro em caixa para propagandas e promessas. A Sanepar, pela primeira vez em 25 anos, irá atrasar a primeira parcela do 13º. A Sanepar irá lançar mão pela sexta vez da emissão de debêntures, mais 250 milhões de reais em média. Estão destruindo a companhia, deputados. Estão quebrando a Sanepar. A Copel sofre com problemas de gestão. O Conselho da Copel brilhantemente resolveu não pagar o imposto de renda em dia e tomou uma multa de mais de 40 milhões de reais. Por que não pagaram em dia o imposto de renda? Não havia dinheiro em caixa? Quem seria o responsável por não haver dinheiro em caixa de uma empresa que tem um monopólio de energia no Paraná? Será que o seu maior cliente está atrasado com as contas? E o maior cliente da Copel é o Estado do Paraná. E tudo indica em estudos preliminares que o governo estadual não vem pagando em dia as contas da Copel. Vamos fazer um levante em ver em quantos milhões está a conta do governo do Estado com a companhia elétrica do Paraná. E lembro, senhores deputados, a você que nos vê na televisão e a você que nos acompanha pelas redes sociais. Se vocês não pagarem as contas em dia, a Corpel corta a sua energia em casa. Que o Estado está andando às cegas no escuro, nós já sabemos. Mas agora parece que ele corre literalmente o risco de ter as luzes apagadas. Seria o choque de gestão do Beto Richa. O choque de gestão que vem atrapalhando a Sanepar. O choque de gestão que vem atrapalhando a Copel. O choque de gestão responsável pela falta de viaturas em condições de uso pela Polícia Civil e Polícia Militar. O choque de gestão que tira mensalmente dinheiro da Previdência do Estado para bancar obras. O choque de gestão que agora não quer pagar a promoção e a progressão dos funcionários públicos. E cogita, acreditem senhoras e senhores, em descumprir o acordo que foi feito para encerrar a greve do dia 29. Reuniões às portas fechadas. Reuniões às escuras no Palácio Assorrelfa. Pedindo apoio dos deputados para dar o calote nos servidores públicos. é o desespero, é o caos, é a escuridão que se aproxima e que toma conta do governo do Paraná. Ineficiência de gestão. Esta é a grande marca do atual governo paranaense e da sua equipe. Não há toninho malvadeza que resolva. Não há roxo fiscal que solucione. O Paraná chega perto do caos. Paraná se vangloria de que paga a folha em dia. Mas o secretário de Fazenda assume. Se eu pagar as progressões e promoções, não dou conta. É isso mesmo, deputado. Não há dinheiro em caixa. Há dinheiro apenas para a televisão e quem sabe para a tinta da caneta, para assinar ordens de serviço. Porque as obras aqui no Paraná, quando anunciadas, não são executadas, mesmo que algumas delas sejam pagas, como foram as escolas da Valor. É triste a atual situação do Estado. Vejo com muita preocupação o futuro do Paraná. Mas vejo, lá no fundo, uma luz de esperança. Quando grandes esquemas começam a ser investigados pelos gaecos da vida. Como estão investigando a Publicano, como estão investigando a Quadro Negro e, como hoje, escutei na rádio, começam a desmontar os esquemas do transporte coletivo. Uma CPI que começou lá em Brasília, começa a trazer lama aqui no Paraná. Parece que teve gente que foi convidada, gentilmente hoje, pela Polícia Federal a dar explicações. Parece que o transporte coletivo, que passa aqui pela nossa capital, que passa pela capital do país, passou em outras prefeituras e está sendo desmascarado. Causa uma esperança ver que bandidos estão sendo presos. E gostaria de ver os bandidos aqui do Paraná, estes sim, deputados, andando de camburão, mas atrás do camburão e com as algemas nos punhos. Gostaria de ver estes que sangram o dinheiro da nossa educação, que sangram o dinheiro da merenda, que sangram o dinheiro da saúde, que sangram a Copel e a Sanepar. Estes sim, deveriam andar em camburão. Não, os senhores deputados, para garantir um arrocho fiscal, um ajuste de caixa de um governo atrapalhado, que corre o risco, literal, de andar às escuras, se e quando a Copel lhe cobrar as contas. Era isso, senhores deputados, que tinha para hoje. Muito obrigado e um bom final de semana aos senhores. Obrigado.